A parte do Senhor, povo de Deus, quero aqui compartilhar com vocês algo da parte do Senhor, amém? Pela essa madrugada estava orando e logo depois comecei a meditar nas coisas do Senhor, na palavra do Senhor. E Senhor, esses dias tem me levado muito à vida de Daniel, porque é um grande exemplo para nossas vidas, de perseverança, de oração, de busca, onde se separava de todas as coisas que desagradavam o coração do Senhor e procuravam não se contaminar. E de repente o Senhor me levou a ler, Daniel, e eu levantei e comecei a ler a palavra do Senhor, né? Deus falando conosco, nós sabemos que quando abrimos uma palavra, Deus falando. E quando eu estava lendo aqui, Daniel 6, versículo 16, precisamente, falou fortemente no meu coração, principalmente a parte B, aonde Daniel é levado de antes do rei para ser lançado ali na cova dos leões, aonde os seus amigos estavam insistindo que o rei cumprisse, né? Cumprisse com o seu decreto, porque tinham visto Daniel orar ao seu Deus. Daniel orava três vezes ao dia, como nós sabemos, com as suas janelas abertas para Israel, né? Para a cidade de Israel. E ele estava ali orando quando seus amigos viram ir, falaram ao rei. O rei muito se entristeceu, quis fazer algo, lutou, fez tudo durante o dia inteiro para levar Daniel da cova dos leões. Mas não foi possível, né? Não foi possível que o decreto era quem adorasse outro deus que não fosse ali, né? Ao rei, se prostrasse diante de outro deus que não fosse ao rei, e ia ser lançado ali na cova dos leões para ser tragado por eles. E, como não foi possível, Daniel estava sendo lançado ali, ia ser lançado ali, na cova dos leões. E a Bíblia fala que o rei Dario olhou para ele e disse, ó, a parte B desse versículo fala, Daniel, o Deus que você serve continuamente, aleluia, foi essa aí a palavra-chave para mim. O Deus que você serve continuamente, ele te livrará. Essa foi a palavra do rei Dario para Daniel. E hoje é a palavra do Senhor para nossas vidas. O rei, o Deus que nós servimos continuamente, ele nos livrará. Aleluia. Daniel, irmãos, não foi livre da cova dos leões, não. Ele foi lançado lá, mas o leão não pôde com a vida dele. O leão que estava ali, os leões que estavam dentro da cova, não tiveram poder sobre a vida dele. Muitos de nós estamos sendo lançados também. Muitos de nós estamos adoecendo, tendo enfermidades, mais o Senhor tem brandado, né? Tem vindo com a sua misericórdia, tem vindo com o seu refrigério, com a sua cura sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. Então, essa palavra foi para as nossas vidas hoje, para a minha e para a sua, que devemos continuar servindo ao Senhor. Continuamente sirvam ao Senhor, adorem a Ele, orem a Ele, sirvam a Ele. Aleluia. Isso tem que ser constância em nossas vidas. Aleluia. Onde está a tua vida? Como que está a tua vida? Está na constância ou em constância com Deus? Busca agora. Começa a entrar em constante oração, em constante adoração, constante louvor. Aleluia. Oh, aleluia. Nesta manhã o Senhor nos fala. Entra em constância com Deus. Entra constantemente na presença do Senhor. Tira essa inconstância da tua vida. Em nome de Jesus, você que não está sendo constante, você que não está sendo, né, ali firme, orando, não pensa que o Senhor nos está vendo. Amém? Deus está vendo a tua maneira de adorar, a tua maneira de servi-lo. A constância. Aleluia. Diante dEle. Aleluia. Deixe algumas coisas de lado e seja mais constante ao Senhor. Deixe mais adorador, seja mais, sabe, grato. Seja mais adorador, seja tudo mais ao Senhor. Busque mais. Não é porque você não está indo para a igreja, que a tua vida vai, né, diminuir diante do Senhor, a tua adoração vai diminuir. E não, você vai ter que ser mais ainda. Em nome de Jesus, mais adorador, mais cego, mais fiel. Em nome de Jesus, busque isso. Amém, meus irmãos? Eu quero encerrar aqui para não ficar tão longo esse áudio, porque eu sei dos telefones dos irmãos. Que o Senhor vos abençoe e nos abençoe nesse dia. Nos dê um dia abençoado na presença dEle, para a glória do Seu nome santo. Amém. Amém.